Salve, salve família, e chegou a hora de você aprender a jogar de Cui com os melhores jogadores de Cui do Brasil pelo menos o nosso servidor aqui, o que eu conheço é um dos melhores Celina, suporte da Alphacet, um salve pra eles Salve, salve rapaziada Ó, você vai sair desse vídeo aqui, não só aprendendo noções básicas Ah, o Cui faz isso, faz aquilo Isso você vai aprender sim, mas você vai mais além Você vai entender como o Herói funciona, dicas avançadas, cautres, onde encaixar ele e algumas coisinhas que só o Celina sabe E ele prometeu que vai ensinar esse vídeo, vai bem Boa, vai sair daqui sabendo fazer aí uma gameplay Uma brincadeirinha legal pro Herói Gameplay boa Boa, boa, então ó, deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos começar Celina, explica pra gente as habilidades de forma totalmente resumida pra um leigo Caí na live aqui, quero aprender a jogar de Cui, mas não tô com paciência de ficar vendo um tutorial de 10, 15 minutos Como é que funciona o Cui? O Cui, quando você toma um dano muito alto, você estoura um splash em área Essa é a primeira parte da passiva, a segunda é quando você morre Depois de um certo dele, ele dá bastante dano numa área Que é uma área considerável, né? Uma área legal Porque ele, ele dá, a primeira habilidade, ele dá uma porrada no chão Que dá um dano base bem bom A segunda habilidade dele é o puxão, que todo mundo conhece Sem segredo A terceira habilidade dele é o Ultimate dar um controle de grupo Em quem ele conseguiu acertar o puxão E ele ganha de tudo também Tem algum segredo aí dessa Ultimate aí, que toda hora faz que buga, que não puxa o cara direito Não fica um negócio meio estranho? O controle de grupo pesado é só no alto que você puxa E nos demais alvos dão um slowzinho ali Mas todo mundo que tá dentro da Ultimate vai te fornecendo speed Tem uma coisa que eu sei que vocês querem saber Que é o lance das builds, né? Quais são os melhores builds pro Quito do Max? Lembrando, build é variável E se a gente fosse fazer um vídeo aqui pra falar só disso, o cara é muito longo Então, ó, deixei no vídeo, na tela aí, uma imagenzinha de uma build que o Celino recomendou Tá? Então, pode fazer ela sem medo Depois, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais Deixa nos comentários que, de repente, o Celino dá uma passada aí Passa, passa Né? Dá um slowzinho Dá aquele negocinho só pra saber se tem alguma dúvida Mas tá aí, tá? Só copiar essa build e aplicar na tua ranqueada que tá tranquilo Fechou? Pode ser, Celino? Vai dar certo Pode ser Como se comportar com o Kui durante uma partida, tá? Peguei o Kui, como que eu devo agir no mapa? E aí você pode explicar desde o comecinho, que eu acho que fica legal Eu gosto mais da fase de rotas E depois que o jogo vai correndo, como que o Kui deve agir aí de forma correta Então, o Kui, ele tem um RGM bem forte, com pressão Por causa do ano base que ele proporciona E aí, assim, qual a habilidade que começa com o Kui? É o puxão, né? Pra ficar roubando red, blue, é isso? Então, não, porque... Não? Sim, por um acaso, se não der certo Seu grab, ele vai matar o seu level 1, consequentemente, o seu RGM Então, eu gosto muito de download level 2 do meu midlane Com o dano alto do base do Q dele Que é alto mesmo o dano? É bem alto, bem alto Ele pega pressão praticamente qualquer coisa E depois disso, você tem que aproveitar a sua pressão de mapa E aparecer o menos possível no mapa Pra poder ter o golpe de surpresa no seu adversário No básico, é isso E até assim, pra não ficar dura O pessoal falou assim Pô, mas como é que ele vai errar? O cara tá fazendo um red Não tem como errar, o red é facinho Mesmo que você acerte o red Isso tem um impacto tão grande assim no jogo? É mais importante do que rival, mid, não dá pressão? Qual que é mais importante aqui? Então, nos elos mais altos sim Só que tem, um impacto bem grande Só que nos elos mais altos Primeiro que o jungle pode ficar na frente do buff Você vai puxar ele, ele vai dar a volta Não vai dar tempo de resetar, ele vai fazer o buff E também tem a opção do suporte ficar na frente do buff Que ele vai matar seu jogo inteiro Não tem muito o que fazer E aí, no caso, começar com a primeira Dá pressão pro mid, começar a rotacionar Já é muito mais... Ou seja, é garantir que vai dar bom Sim Não tem risco de gel Aí sim, quando você pegar o level 2 na segunda wave do mid Você pode pegar o buff oposto que o cara começou Então, o que eu gosto de Cue É você pega a pressão do mid Pega a visão de onde o jungle in mid começou Volta pro mid pra segunda wave Pega seu level 2 Aí você vai no buff oposto do E dele E usa essa pressão do mid pra você puxar o buff Ou usa o mid Nossa família, se eu fizer isso aí Se o mid lane já tá level 2 O mid lane vai ter que responder a sua wave na torre E vocês conseguem garantir Ou o roubo do buff Ou até matar o dia no inimigo com o seu mid No caso, seria isso Com essa dica aí, se você não evoluir de Cue Esse comecinho do jogo aqui já é melhor do que 95% Se você fizer isso 80% das partidas Você vai ter um impacto muito grande no game A gente vai destruindo o dia no meio já Principalmente se você for a 2 mid Tem alguma dica avançada? Que isso aqui que eu tô falando já é avançada Mas tem alguma dica aí De repente de mecânica Talvez com a ultimate Alguma coisa Tem algo aí que você pode ensinar do Cue Que o pessoal não manja muito? Então, o Cue Ele é um campeão que tem alguns cash times Tanto da ultimate que ele é do greve O cash time é Quando você usa a sua habilidade Ela demora um tempo Ela tem uma animação pra sair Então você consegue usar isso com o seu flash Legal E isso pra quais habilidades dele? Então, o todos O Q dele Você pode posicionar com o flash E eu vou explicar o que é importante mais pra frente O dado dele também O greve Você pode puxar bem mais longe E o ultimate dele pra reposicionar também Porque como o cash é muito alto É bem fácil pros inimigos Flecharem pra fora Ou darem pra fora E você flash pra reposicionar Então aí no caso Você usa a habilidade E enquanto ela estiver Carregando a animação Você vai usar o flash pra onde você quer O Q, W sim A ultimate você pode esperar Se o seu inimigo vai flechar Ou vai sair Pra você reposicionar com o flash Não precisa ter pressa na ult Legal Basicamente é isso O Q, vai ver com quais heróis Tanto na composição O que ele encaixa legal no time E contra o que Que ele também se destaca Que tu recomenda mais Que a galera pegue na ranqueada Então, primeiro no próprio time Na ranqueada você pode Brincar com ele mais Mas se você for Querer realmente Prestar atenção nisso É bom o time ter a follow Heróis como Angela Follow seriam campeões Pra acompanhar Exatamente Então se você puxou Você tem uma Angela Ela consegue dar combo O cara provavelmente vai morrer Bem provavelmente Só se a Angela errar tudo E a Angela É a culpa dela Mas aí ela Se ela nem virar ela acerta Ele é só É Mas aí se o cara errar também Sim E ela acerta também Pra tua própria ultimate Curioso isso Ela acerta Pro teu cast time da ult E agora se você tem Um Bianqueiro Por exemplo É muito interessante Você vai puxar o cara Vai atacar uma poça E aí o outro cara Vai sair andando Não é tão interessante Então isso pros heróis do time Pessoal que vai acompanhar mais E do outro time? Do outro time São pessoais que Pegou pessoais Compis assim Que vai encaixar melhor As comppis que Os seus inimigos Não tem muita mobilidade Também não ficam imune a CC Por exemplo A Mulan é bem counter Bem counter Kongming é bem counter É insuportável Kongming Você tem que dar um credit Mano não faça isso aqui Se eu fizer isso aqui Eu vou complicar meu time Ou eu vou ser um credit Baixo nível Primeiro O pau O grab-le-mune Tentar ficar gravando O mid lane inimigo Faz muito sentido Porque se você erra Você perde a pressão Ele vai pegar level 2 E você não consegue entrar no rio direito Então tudo que eu falei Ele pode ficar na punha do buff E voltar pro buff Se ele tiver alguma mobilidade Tipo um adim Sim Ficar spamando a habilidade Não vale a pena Sim Outra coisa também É você ficar gravando aleatoriamente Porque isso não é O momento que você joga pra cima É o hook dele Tem o fator sorte Mas tem o fator pensado também Então o Kui bom É o Kui que ele é oportunista Tem isso mesmo? O que seria um Kui oportunista? Tem o Kui oportunista? Às vezes Quando eu tô com paciência Quando eu não tô Só aqui ó Aqui ó Puxando e errando tudo O Kui oportunista é um Kui que sabe analisar Tipo habilidade de inimiga Por exemplo Se o cara é ofendido Ele tem um dash E você não precisa gravar ele Você tá um pouco perto Você espera ele gastar essa habilidade Se ele não gastar O que você faz? Você fica zoneando ele? Ou zonei Porque ele não pode ficar Entrando no seu combo de visão Por mais que ele tenha um dash Ele vai ficar com medo Alguma hora ele vai apertar Ele pode ter medo de tomar E não conseguir usar rápido Então ele vai ficar com medo E outra É você começar a andar pra cima dele Tipo É difícil Pro cara é isso Porque a próxima vez Você fica medindo Que ele se dá muito dano Mas ele é obrigado A usar as kills E ele se puxa A Gomi também Se espera um pouquinho E você mira o seu Gomi no guarda-chuva É muito O psicológico da Gomi fica muito abalado Porque se ela não volta no guarda-chuva Ela fica muito mal posicionada Eu sei Como um ótimo jogador de Gomi Eu fico abalado Exato E é basicamente isso Você tem que analisar o campeão inimigo E se preparar Favília Eu tenho certeza que com essas dicas Você vai ser um Kui muito melhor Não sei se você vai chegar no nível do Celina ainda Mas no mínimo Você vai evoluir muito na sua ranqueada Dá pra chegar até Kielo jogando de Kui É infinito né É mesmo? Sim O cara pode chegar no lendo da Monokui Monokui Mas nem se diz que você está falando Eu sou praticamente Monokui na ranqueada É É Praticamente Só seguir essas dicas aí Sim Build correto Que nem você falou no começo Vou deixar algumas curiosidades também Sobre as skins mais detalhadas no comentário Se permitir eu posso deixar Fique seu comentário na hora Mas Por exemplo Se eu quiser te seguir Eu te sigo onde? Só posso saber Ah Nas redes sociais Qual? A 7 Packs? Então No Instagram Arroba a 7 Celina E no Twitter Celina Underline Twitter não X Ou Twitter X No Twitter Ou no X Celina Underline Show Então ó Se você quiser lá Seguir daquela moral Que ele já veio aqui fortalecer Então segue ele Só lembrando uma coisa também Minim Divirta você jogando de Kui É um moleque que tem assim É divertido É Kui mas é divertido Se tiver um vilão de Kui Se solte Não precisa ficar muito tenso no jogo Sabe o que Kui é ruim? É porque o pessoal não consegue Essas coisas que tu falou Começa tudo errado Vem te puxando Faz nada disso que tu fez Aí o Kui fica com um IH baixíssimo E o herói vai parecer muito fraco Mas eu De verdade Depois que eu entendi tudo isso aqui Que ele foi me passando E a gente foi conversando Algumas coisas fora do vídeo Eu entendi que o Kui é um herói muito bom Mas se tu respeitar essas coisas aqui Tá Se tu ficar jogando ameatória Porque o seu pior Kui Da tua ranqueada Vai afundar o teu log Se quer ele é melhor E vai afundar o meu também Então segue essa dica aqui Segue o sininho também que fortaleceu Deixa nos comentários Se você tiver alguma dúvida Se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigado pela sua presença Espero que te dê Em um próximo vídeo Pronto? Obrigado meu bem Tchau